Uma paralisação de motoristas impediu que o ônibus circulasse na estação do Barreira, em BH. Motivo da manifestação é a retirada dos cobradores dos coletivos. Isso está gerando um grande problema, né? Infelizmente, muita reclamação quanto a isso, tirando aí o cobrador, atrasa a viagem. Isso é evidente, né? Que o motorista tem que parar, fazer cobrança. Todo mundo sabe disso. Vamos ver. Plataformas vazias e pátio cheio. Vários ônibus não saíram da estação Barreira nessa manhã porque estavam sem cobradores. Uma decisão do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Belo Horizonte e região. E do movimento Volta Cobrador. Os ônibus só vão sair daqui com o cobrador presente. O trato foi esse. Se tiver cobrador, os ônibus saem. Ainda segundo o movimento, cerca de 2 mil cobradores foram demitidos em uma semana. Seu Josias é um deles. Eu necessitava de um emprego. Me dispensaram eu, não me deram nada. Quem chegou cedo à estação e não conseguiu seguir viagem por causa do impasse, reclamou. Estamos aqui na estação Barreiro. Olha a situação que se encontra. Ônibus tudo parado. Trabalhadores precisando ir trabalhar. Ir para médico, ir para dentista. E a situação é essa. Estou cheio de ônibus, motoristas parados. Estão tirando os cobradores na marra. O Sindicato dos Trabalhadores quer que haja uma fiscalização maior por parte da Prefeitura e também da BH Trans para que as empresas de ônibus não desrespeitem a lei municipal. Elas estariam rodando sem o cobrador em determinados horários do dia, quando a presença deste profissional é obrigatória. Tem uma lei municipal que garante a presença do cobrador de 6 da manhã às 20 e 30. Então, como está descumprindo, nós estamos aqui para fazer cumprir a lei. Representantes de algumas empresas estiveram na estação, mas não se pronunciaram. Já os passageiros defendem os trabalhadores e a melhoria dos serviços prestados. Eu acho atraso para todas as pessoas, né? Porque atrasa para o motorista, atrasa para as pessoas que estão precisando de trabalhar. Então, eu acho que é ruim para todo mundo, né? Está aí, né? O Marcos aí também acabou de falar conosco, né? O Marcos, o Marco Aurélio. Agora, veja bem. De acordo com a BH Trans, o movimento na estação do Barreiro já foi normalizado. Já o sindicato, que representa as empresas de ônibus, informou que apenas as linhas em que a legislação municipal permite a circulação de ônibus sem o cobrador. O sindicato patronal disse também que considera a manifestação fazem parte da democracia, mas vê com ressalvas protestos que impeçam o direito de indivíduos usuários do transporte público.